Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vamos que vamos né, pra mais um vídeo aí de Free Fire, acompanha aí e já deixa aquele like. Jogando aquela CS linha ranqueada né, vambora e acompanha. Foi monstro! Ele tava matando teu pet já. Os caras vão esperar véi. Ah, daí é vacilo, sai fora com essa katana ou corno. Cara, ele me matou com a katana véi. Porra, eu tava com três aqui pai, tá me achando? Boa, boa. Caralho. Tá indo no meu olho. Nossa, viado. Caralho, Bia. Tá porra, velho. Ela pega a arma muito rápido, mano. Como é que ela faz isso? Caralho, é muito rápido. Ela mal atirou, já pegou a arma e já atirou de novo. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Ai, 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 ai. Vamos, Léo. Vamos, Léo. Brilha aí, cara. Carrega nóis, parceiro. Dei um capo no cara, não adiantou de nada. Carrega. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ajuda aqui alguém, alguém, alguém Tá onde lá? Ah, filho da mãe, mano Como é que ele sabia? Caralho, que surra Bora pra próxima Agora vai Ah, agora vai, ferrou o time dos caras Quando o cara acha que vai melhorar pior Ah, cara Ah, viado, no lado Bora, só tem quatro aí, velho Meu canário, velho Ah, tu não matou porque tu não quis, velho Preciso ter que fazer ela Tô usando um personagem de EP, tá ligado Usou? Tô usando É bom? É, tô botando aí pra testar Mas até o cara tá acostumado Porque eu só vivia com outros personagens Pode crer Caralho Socorro, troca Caralho Esse bicho aqui tá Bota a cara aí lá Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Aqui no meu lado esquerdo Meu canário Filho da puta Quase Quase que eu não faço nada Oh, caramba Esses caras são chatos, velho Não dá nem chance pra nós Bora, time Eu acredito Eu acredito Claro, vamos, vamos, vamos Vamos, time, animar, porra Vamos, Blunts Deixa eu jogar isso não, mano Fica aí, babá Ô, mano Dá minha arma aí, quatro Três, três, três Esquerda Entendei, entendei Aqui, 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 aqui No meio, no meio, no meio Tá marcado Ó, ó, no marcado, no marcado Vai pegar o Blunts ali, ó Ai, ai, ai Tomei, tomei, tomei muito Porra do cara Ele tem outra Valeu, cara Tá aqui Ah, seu boi Tá pra lá, ô Só peito Nem mexi no capacete do cara Ele se lasque Se esfela Preciso de equipamento Valeu Olha Não paperwork Não 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 Capa, 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 capa nele Capa no mercado Ah velho O cara saiu de cima da casa aqui Da casa L Ai, caralho Tá em cima da casa Tá em cima da casa Tá porra velho É contigo Blunt, um x1 Na esquerda Nossa, muito capa Ele vai ter que vir, ele vai ter que vir Jogou muito velho, cê é louco pai Eu acho, ó Like, like, like Vai no trem, cê tá ligado E vai ter atualização isso mesmo Um celeiro Tem um no celeiro Tô com o Leo Tá na porta, tá na porta Tá na porta, é ele embaixo Mané, eu vou pular e dar um capa nele Pulei Se ele abrir, toma Não tomou, não tomou, não tomou Caralho, da onde velho Ah, lá da esquerda Cuida, Leo Tá porra, viado Tá roxando, tá roxando Valeu, Leo Ah, que tava comigo Era o putado Era o bot Deitei um Deitei dois Não tem ou não? Boa Cê é louco Fiz foi nada Deixa eu ruxei em dois E mata os dois Tá, pô Arrancaram meu colete Mesmo sem dó Véi Acho que não O que? O que? Eu queimou Deixar jogando, rapaz Mudou, papai Ah, viado Tem como não Os três aqui, ó Doentão Ai, costa Caralho, velho O cara ficou na base, mano Filho da puta Ó, só o arrombado lá Coitura tudo E vai ficar pra última Aí, aí, aí Agora tem que dar alma Nisso aí, velho Ixi, nesse daqui Deixa eu ver aqui, ó Não pego Caralho Ei, time Pega Compre a granada aí Um, tá correndo Um, tá correndo Perto Perto do caminhão ali Dois capas em um Atrás do caminhão Cada escada tem um Aham Travando essa porra, viado 67 na escada Ah, é mesmo Tá em granada Vou subir, vou subir Não tô focando aí Não tem atrás de caminhão Não tem atrás de caminhão Minhado, tomou capa Ah, agora lascou Ah, viado, olha isso Caralho, velho Foi mal o time Não, mas jogamos Jogamos bem É, galera Se você gostou Deixa seu like aí Não, não ganhamos Nem mais Ganhamos experiência Já deixa seu like Tamo junto Obrigado por participar É nóis Até o próximo vídeo